Vamos falar de desespero agora, desespero mesmo, porque se você tem carro, eu duvido que esteja conseguindo equilibrar as contas nesse começo de ano. Assim, eu fico assustadíssimo, semana passada fui encher o tanque do meu carro, deu 230 reais, nunca paguei isso. Os combustíveis não param de subir, em menos de dois meses já foram três aumentos e o repórter André Anelli foi ver se pra quem não pode abrir mão do carro, se tem algum jeito de economizar. Será que tem, André? Boa tarde. Oi Felipe, muito boa tarde pra você, boa tarde a todos. Um dos jeitos de economizar é justamente deixar de andar quando não for preciso, deixar de se deslocar quando não for preciso. Olha só, nesse posto de combustíveis agora, vazio, não tem ninguém abastecendo o carro. Por quê? As pessoas aproveitam o feriadão, já que não precisam trabalhar, não precisam ir estudar, pra deixar o carro em casa e assim gastar menos. Afinal de contas, o preço do combustível tá muito caro. Nesse posto aqui onde nós estamos, 5 reais e 25 centavos. E o preço do etanol, 3 reais e 84 centavos. Uma dica, respondendo a sua pergunta Felipe, pro condutor que quer economizar, é justamente dividir o preço do etanol pelo preço da gasolina. Se o resultado for menor do que 0,7%, então compensa mais abastecer com etanol. Se o resultado for maior do que 0,7%, compensa mais abastecer com gasolina. Outra indicação que a gente passa também pros condutores que precisam economizar diante desses preços, é que mantenham os pneus calibrados. Assim você diminui o contato, o atrito do carro com o solo, aumenta a autonomia do motor do carro. Essa é apenas uma das dicas Felipe, a gente tem outras agora na reportagem que nós preparamos, e que mostra também mudanças de hábitos de pessoas aqui do Distrito Federal por conta do aumento dos combustíveis. Vamos ver. Só este ano, os reajustes acumulados no preço da gasolina ultrapassam os 20% no DF. E o preço dos combustíveis deve aumentar ainda mais. De acordo com o sindicato que representa o setor, o novo reajuste deve ser de 10 centavos por conta de um aumento do ICMS determinado pelo governo distrital e que passa a valer nesta terça. Os donos de postos de combustíveis podem repassar ou não o preço aos consumidores. Há sim previsão para a próxima semana de novos aumentos devido ao aumento do etanol-nitro e também devido ao aumento do ICMS, que a base de cálculo que o GDF publica pelo preço médio de arrecadação de ICMS. Com os preços cada vez mais altos, qualquer economia faz toda a diferença. Ao volante, o motorista pode reduzir o consumo de combustível com algumas práticas. Uma delas é, ao invés de frear de uma vez, ir reduzindo a aceleração ao ver que precisa parar adiante por conta de algum congestionamento ou sinal fechado, por exemplo. Outra sugestão é tirar o pé do acelerador na descida, mas sempre com o carro engrenado. As dicas são deste mecânico, que diz que a economia pode chegar a 30% quando o motorista mantém a revisão do carro em dia. Peças como velas e filtro de ar, sempre em boas condições, aumentam a autonomia do motor. Essas manutenções preventivas são primordiais. Troca de velas no tempo certo. Não existe pegar a vela e olhar e falar, olha, ela está boa. Não, existe um padrão para você trocar, antes dela ficar ruim. Não pode esperar ela ficar ruim para você trocar, senão você vai gastar combustível necessariamente. Mas este empresário conseguiu uma economia muito maior na frota da distribuidora de bebidas que ele administra. Com base na localização dos clientes, ele mapeou as áreas com maior demanda. Então, trocou as motos com pouca capacidade de carga por pequenas vans refrigeradas. Assim, ele evitou o vai e volta dos motociclistas para buscar mercadoria. A van fica em um local estratégico, aguardando novos pedidos. E vai direto ao cliente. No início do dia, o carro abastece com bebidas que ficam geladas o tempo inteiro. E nos principais pontos de Brasília. Quando tem um pedido, o carro já está próximo ao cliente, que faz a entrega na metade do tempo convencional. E após entregar esse pedido, ele fica aguardando nova solicitação. Com o novo sistema de entregas, o empresário diminuiu o tempo de espera e ainda reduziu a poluição gerada com deslocamentos. Tudo isso com uma economia de combustível superior a 80% por mês. Tem que ser bastante criativo nesse tempo de hoje, senão não dá. Além da manutenção e de tudo que você pode fazer para deixar seu carro em dia e economizar combustível, eu costumo aproveitar meus trajetos. Então, quando venho trabalhar, depois já passo no supermercado, já passo na farmácia e onde for preciso, e volto para casa para evitar esse vai e vem, essas saídas desnecessárias. Cada vez que você anda 20, 30 quilômetros, sem necessidade, já são 15 reais que você gasta. Então, é um jeito que a gente pode ir fazendo para economizar nesses tempos de gasolina caríssima.